A Etec, professora Ana Oliveira Ferraz, abre as vagas para o vestibulinho 2013. Estou aqui com a diretora da escola, Luciene Tomazini Furtado. Luciene, fala um pouco sobre esse vestibulinho aqui do industrial. Então, o nosso vestibulinho, ele acontece todo semestre, né? Nós já tivemos no primeiro semestre, agora nós estamos já do segundo semestre, quando os alunos vão ingressar no primeiro semestre de 2013. E agora nós temos também as vagas para o ensino médio. Então, são 160 vagas para o ensino médio e para os nossos cursos técnicos. Aqui, que nós chamamos de Etec Sede, e também na extensão que é lá na Bento de Abreu, que é o EBA. Então, aqui nós temos os cursos de administração, contabilidade, enfermagem, agenciamento de viagens, que é o antigo turismo, que todo mundo, na hora que vê lá o nome de agenciamento, não sabe o que é. É o turismo. Mecânica, mecatrônica, informática, com ênfase em programação, informática para a internet, que é o antigo web designer, nutrição e dietética, e na classe descentralizada no EBA, administração logística e transações imobiliárias. Essa formação técnica, qualquer um pode fazer? Qualquer idade? Como que é? Não. Para os cursos técnicos, o aluno tem que estar no segundo ano do ensino médio, já ter concluído o segundo ano do ensino médio, para estar cursando o ensino técnico. E o colegial, para fazer o colegial aqui, o aluno tem que estar terminando o nono ano? Isso, terminando o nono ano. Faz as inscrições, passa pela prova, que é no dia 2 de dezembro, e aí, se aprovado, ele já ingressa aqui conosco. E o que o aluno precisa fazer para vir fazer a inscrição aqui na escola? A inscrição, ela é pela internet, né? Então, ele vai acessar o site vestibulinhetech.com.br e lá vai ter todas as instruções de como ele se inscrever. E a escola dá um material para ele estudar? Como que é essa parte? Nesse site mesmo, tem lá os modelos de provas antigas. Então, ele já tem uma ideia daquilo que ele pode encontrar na próxima prova.